E aí pessoal, beleza? Aqui que eu tô falando com vocês. É o Alex fazendo mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu tô aqui no meio da mata que eu vim gravar um lugar abandonado que faz tempo que tava pra me trazer aqui pro canal. Tô aqui ó, em volta de muita mata, né? Vem numas casas aqui que tem mais de 100 anos. Tudo aí, tá totalmente abandonado. Eu vou entrar ali, vocês vão ver. Já vai deixando o like no canal. Olha pessoal, aqui. Esse telhado aqui tá quase pra desabar, né? Tomar cuidado aqui, se esse telhado desabar. Tem que tomar cuidado com cobra também, né? É, mas não tem tanto que limpa aqui. A gente já tem um pouco de cuidado e a gente tá bem calçado e não tá tranquilo. Não. Ó pessoal, esse daqui é o meu amigo Inálde, aí beleza? Oi gente, tudo bem? Ele tem um canal também, foi graças a ele que eu consegui vir aqui nessa mata. Qual que é o nome do seu canal? É, canal Vida Real no Campo Aventura, gente. Vai tá aqui na descrição, vai lá, se inscreve, fala que veio por mim, que ele ajudou a noivinha aqui. Olha, que eu não sabia desse lugar, pessoal. Foi graças a ele que ele falou, ele tem vídeo no canal dele também. Cara do céu, é muito velho isso daqui, olha. Quem que morava aqui assim, você sabe alguma escorra? Antigamente, isso era gente assim daquele tempo de fazenda, né? Que tinha aquelas casas que ficavam tipo assim, uma vila e morava aquele monte de moradores. E aí o povo foi indo embora tudo pra cidade grande e aí ficou tudo abandonado. Isso aqui é coisa de 100 anos pra frente, não é menos. E aqui não é uma casa pequena, mas não é tão grande também, né? Não. Tem mais casa ali pra frente? Como tem aqui? Tem mais. Tem mais casa, pessoal, literalmente. Você acha que a hora que a gente entrou aqui, né, tá uns 3km longe da pista? Por aí, né? Tem mais. Tem mais, né? Tem mais, a gente deve estar aqui uns... Olha, acredito, meio que uns 6km. Nossa, tá longe, hein? É, 6km. Olha, pessoal, vou mostrar tudo lá, pessoal. Aqui já temos uma casa, aqui tem outra. Opa, quase caí aqui. Olha, aqui a noite deve ser sinistro demais, hein, cara? Sinistro. Pessoal, a estrada pra vir aqui, pessoal, malemar cabe o carro, cheio de buraco ainda. Olha, essa daqui é uma paredona, hein? Olha aí. São casos, Alex, que você tá vendo que é tijolo batido. É aquele tijolo que a gente fazia de primeiro com caeira, botava fogo na madeira, cobria com barra pra fazer esse tipo de tijolo aqui, ó. Tijolo antigo, essas coisas, não existe mais. Isso é coisa que não faz mais. Tô gravando aqui, pessoal, não sei. Sabadão, esse vídeo já vai sair na terça-feira aí pra vocês. Aí pra dentro tem mais casa? Não, aqui pra dentro não tem. Aqui é a mata mesmo, tá vendo? Aí. É a mata mesmo aqui. Cara do céu. Olha, pessoal. Se quiser entrar por aqui, olha. Mata fechada, pessoal. Dá pra entrar por aí? Dá. Você veio gravar um vídeo aqui já? Já. Ó, pessoal, vai lá no canal dele. Primeiro link na descrição. Não esquece. Tô quase caindo aqui. Caralho. Cipó. Deixa eu subir. Pode entrar. Nossa, que lugar sinistro, cara. Lá pra dentro é meio perigoso. Não tem por onde sair. Ah, não. Dá pra sair. Dá pra sair. Pessoal do céu. A noite aqui, meu Deus do céu. Não dá pra passar aqui? Tô andando abaixado aqui, pessoal. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá melhor. Aqui, ó. Vem aqui. Aqui, ó. Aqui tá melhor. Acho que pra sair, não tá? Tá. Olha a casa, pessoal. E é firme ainda, né? Depois de anos e anos. Fim. Bem firme. Aqui não tá nem parecendo tijolo. Olha pra mim que tá parecendo aqui. Tipo um barro, não é? Mas nem tijolo tem. É tipo um barro. É de barro, não é tijolo. Ali é tijolo. Ali tem tijolo. Aqui não. Mas aqui não. Estranho, né? Tipo um barro, como se fosse um pizarro. Misturado com areia. Ali pra frente tem o que, Nassar? Pra que eu não conheço. Mas se a gente quiser entrar, a gente pode entrar. Depois a gente vai ver o que tem ali, pessoal. A minha casa é muito bonita aqui, ó. Tá aberta. Olha. Ó, pessoal, né? Tá na mata mesmo, pessoal. Aqui já é aberto, né? A casa tá mais escondida ali, pessoal. É casa de turma que veio pra trabalhar, né? Verdade. Aquelas, tipo, vila antiga, né? Acabamos vindo aqui, ó, pessoal. Aqui tem um rio, mas tudo coberto de chifó. Isso daqui, qual que é o nome disso daqui? Olha, esse, 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 esse mato aqui, é... Nossa, eu tô com o nome dele aqui esqueci agora, pelo que eu conheço, né? Sim. Ele é um nome bem diferente, mas só que eu não tô lembrado do nome disso aqui agora. Se alguém souber, pessoal, o nome disso daqui... Ali eu sei que é jasmin, né? Conheço aquele ali pro jasmin. Aquele ali? É. Vou mostrar pra vocês. É, jasmin. Opa! Ele tem uma... Ele tem um... Aqui, ó. É muito cheiroso isso aqui, ó. É uma florzinha dentro de cima pra caramba. Muito cheirosa, cara. Nossa! Ó, pessoal. Mata mesmo. Muito cheirosa. Deixa eu ver. Jasmin. Cheirosa mesmo. É. Isso aqui é o jasmin. Tem pessoas que quando ele coloca aquela flor novinha, quando ele começa a brotar a flor... Deixa o like. Faz já. Sim. Então, pessoal, nós vamos ver se nós achamos alguma casa aí, mas aqui meio que acabou. Mas vocês veem, pessoal, essa última casa aqui que a gente mostrou, mais de 150 anos. Tem uns lugares que até areia, é um tipo de areia, barro, sei lá. Meu Deus. Aqui é a noite, pessoal do céu. A pessoa não ia vir um dia à noite aqui, pessoal. Opa! O que será que é isso? Opa, que susto. Nossa, eu não saiu. Eu assustei agora, hein? No mato, você é louco, eu já ia correr. Essa porra. Deve ser um caí ou alguma coisa aqui. Cobra não é porque... Não, não é cobra. Meu Deus, o coração quase saiu. Olha só. Tudo. As casas, praticamente, não. No meio, praticamente, não. No meio do nada, né? Verdade. É no meio do nada mesmo. No meio do nada. Ali tem um galpão, só que ali... Pode filmar. É, eu vou filmar, só que ali já é de outras pessoas, né? Ali já tem gente. É um galpão bem da hora. É um galpão bem da hora. Olha o galpão aqui, pessoal. Esse galpão. Aqui a sombra. Aqui já tem uma casa mais velha ainda. Tipo, aqui é de terra. Parece dos cupim, né? Sei lá. É uma casa bem antiga, né? Sim. Aqui já filmou uma casinha antiga. Estou filmando aqui, pessoal. Quem gosta de mata, aqui é o lugar, cara. Meu Deus. As casas que a gente viu aqui, ó. Aqui a porteira que a gente passou. Aqui as casas, tudo que a gente viu. Está legal aqui. Pessoal, olha o caminho. Que estreito. Aqui é muito fechado. Muita mata mesmo. Muita mata. Quem gosta, aqui é o lugar. Se você está gostando, pessoal, deixa o like aí para ajudar a gente no canal a trazer mais vídeos assim. A gente já chegou aqui. Saímos. Já foi uma meia hora andando lá no meio. Aqui. Agora a gente vai gravar um vídeo para o canal dele, né? Verdade. Vamos gravar um vídeo aqui mostrando aqui como que funciona o início da colheita da uva. É, ele faz vários tipos de vídeo. Vai lá no canal dele. Primeiro link na descrição. Fala que veio por mim. Está um sol aqui. A gente foi lá naquelas casas abandonadas lá. É muito bonito lá, né? Muito bonito. Muito legal. Tem vários lugares que você conhece, né? Tem um monte. Então, pessoal, se vocês quiserem, a gente traz mais vídeos. Se vocês deixarem muito like. Se inscreve no canal. Comenta. Para a gente trazer mais vídeos nesse lugar, porque é longe, né? Muito longe. É muito longe, pessoal. É no meio do nada. É no trabalho do nada. É no trabalho. Ainda mais nesse sol. Deus do livro, né? É muito quente. O sol está fazendo fogo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do canal dele. Primeiro link na descrição. Muito obrigado, tá? Um abraço, gente. Falou, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.